Queridos, queridas, sejam muito bem-vindos, é um prazer, né, estamos começando a nossa segunda noite da nossa segunda semana de meio ambiente e gestão ambiental, espero que todos estejam bem, né, e hoje nós vamos ter duas palestras, começando a primeira agora, e a segunda, né, nós temos que acessar um outro link para poder acessar, tá, porque eu consigo controlar a presença pelos acessos de vocês na sala, então eu preciso de um link realmente para cada palestra. Antes da gente começar e eu apresentar a nossa convidada, infelizmente eu não estou conseguindo ativar o chat para todos, por questões aqui da logística mesmo do Teams, da forma como a sala foi aberta. Eu ativei um perguntas e respostas, que é um PIR, que eu não sei se todos conseguem visualizar. Quem conseguir visualizar, o link da presença está ali, tá, então é só clicar lá e preencher a presença. E, né, dá para colocar ali, para quem consegue ter esse acesso, né, às perguntas, né, durante ali a palestra. Em relação à presença, a gente mantém o mesmo formato de ontem, quem não conseguir hoje me procura por um dos canais de contato que vocês têm comigo, quem for, né, de fora da faculdade tem acesso lá pelo Even ao e-mail, é só mandar um e-mailzinho para mim. Mas quem estiver assistindo direto pelo Even já é automaticamente credenciado, tá, então de qualquer maneira sua presença já é computada. Então acho que os informes iniciais são esses. Então, né, tenho prazer de mais uma vez trazer aqui para vocês a professora Tatiane Rocha, que é mestre em proteção radiológica, engenheira agrônoma, tecnóloga em gestão ambiental e atualmente curso doutorado na área de proteção radiológica e a ênfase da pesquisa dela é radicologia, né, então é uma pessoa que está aí atuante na área ambiental, especialmente na área de pesquisa. Tenho certeza que tem muito a trazer para vocês. Como a gente sempre combina, microfones e câmeras desligados para melhorar a conexão e vamos tentar fazer as perguntas no final e para quem tiver aí com acesso ao PIR, perguntas e respostas, pode ir colocando, quem tiver acesso ao chat também, alguns conseguem ter acesso. Então, Tatiane, boa noite, seja bem-vinda e é com você. Boa noite, Luana, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez estando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane, né, dentre as outras coisas que a Luana falou, nós somos amigas de longa data, né, nós enfrentamos muito furacões juntos e também sou gestora ambiental. Então, eu acho muito importante conversar com vocês, dar o meu olhar para vocês e aprender cada vez mais com vocês, porque isso aqui é troca, né? E cada vez que eu estou com vocês, eu me sinto mais viva, mais, mas eu acredito que seja mais pertinente ser gestora e fazer as coisas que eu estou fazendo, né? Vamos lá. A Luana falou que microfone e câmeras ligados, mas eu quero fazer tudo diferente hoje. Eu quero, eu quero tirar aquele gesso inicial de palestra que a gente tem, que é onde só uma pessoa fala, no caso eu, né, a palestrante fala, 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 fala e não tem... E ela fica sem resposta. No meu caso, eu fico falando com o monitor. Eu vou fazer diferente hoje. Eu vou, eu vou compartilhar aqui a tela e vou fazer como se fosse um... uma palestra interativa, né? Vamos ver no que que dá. Vamos aqui para essa tela, né? Isso. Vocês estão vendo a minha tela, não é isso? Agora você tem que falar, porque senão eu não vou ver nada. Dá para ver, sim. Ah, então tá. Quais são os alunos presentes, Luana? Fala um aluno presente, porque eu não estou vendo. Olha, nós estamos com o Edivaldo, o Edson... É, você vai nomeando para mim, por favor. Félix, o Albert, Jaime, Jorge, Rosiane. Então, tá. São quanto? Oito? É, isso. Então, vamos fazer o seguinte. Num grupo de quatro, né? Eu gostaria de perguntar, eu gostaria que vocês me falassem... Ah, e outra coisa, antes de começar tudo, assim, eu vou falar sobre as implicações da guerra da Ucrânia, principalmente no ponto de vista ambiental. E gostaria de dizer que eu não sou uma cientista política, eu não sou uma economista, ou então eu não sou uma gestora pública, mas eu procuro me interessar no que estamos passando e procuro ler muito e pesquisar a respeito, porque acredito que nós estudamos muito, então estudamos muito sobre alguma coisa e temos aquela visão micro sobre aquilo. E quando, na verdade, a gente precisa ter uma visão macro, né? Por que que está assim? Por que que está acontecendo? No que que aquela coisa macro que está acontecendo está influenciando aqui? Eu, pequeno, eu, em casa, eu, Tatiana, estando em Cabo Frio. Tá? Vamos lá. Então, Luana, eu... Um grupo de quatro, pode falar quatro nomes aí desse grupo de quatro. Estou na ordem, tá? Tá. Edivaldo, Edson, Elisângela e Félix. Então, vai. Edivaldo, Edson, Elisângela e Félix. Por favor, abram seus microfones. Eu não estou vendo vocês, mas até posso dar um ask aqui e voltar para a reunião. Vocês são a favor ou contra a guerra da Ucrânia? O que vocês me argumentariam? Uma guerra é o Félix. Tudo bom, professora? Tudo bem. Uma guerra nunca... Não tem nada a favor em uma guerra. Nada. Não tem um recurso que venha trazer benefício dentro de uma guerra. Essa é a minha opinião. Tudo bem. Outras maneiras de se ter um benefício. Tudo bem. Qual é a outra pessoa? Elisângela ou Edson ou a outra pessoa? É o Edivaldo. Ou Edson, abriu. Fale. Fale, Edson, por favor. Qualquer tipo de guerra, eu sou contra. Não tem como ser a favor de... Eu sou contra. Você não vê nenhuma vantagem, nenhum benefício? O que você pode conseguir com isso? Não. Só vê malefício. Só malefício. Não há benefício algum de massacrar pessoas desarmadas. Tudo bem. Quer um próximo? Por favor. Edivaldo ou Elisângela? Elisângela. Boa noite a todos. Não há como ser a favor de uma guerra. A guerra sempre traz malefícios. Mas me entendam, gente. Quando eu falo assim, você é a favor ou contra de uma guerra? Eu quero dizer assim, olha, uma guerra pode ser... Pode ser... Nunca vai ser uma coisa boa. Mas o que é favorável? Isso aí, olha, isso aí eu posso ocupar mais territórios. Com isso, eu posso ter mais fontes de subsídios. Eu posso ter mais... Com mais territórios, eu posso conseguir mais energia. Entendeu? Eu estou dizendo nesse sentido. Não no sentido de... Ah, qual é a coisa boa da guerra? Não tem coisa boa de guerra nenhuma, né? Mas você pode angariar algumas coisas. Aí seriam vantagens, né? Você ser a favor. Eu sou a favor que no momento de guerra você pode conseguir isso. Você pode conseguir aquilo. Ou então eu sou contra porque no momento de guerra você pode conseguir isso. Ou não pode conseguir isso. Ou não pode conseguir aquilo. Tá? Isso aí eu queria deixar bem claro. Porque assim... No meu ponto de vista... O que eu acho a favor? Não. Não vou conseguir nada. Só vou morrer, 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 morrer gente. Entendeu? Então assim, tentem se colocar... Como gestora? Não como gestora, mas assim... No olhar mais crítico. Não no olhar mais passional. É isso. Mais estratégico, né? É. Vou reformular a minha resposta então dentro desse contexto. Quando nós ouvimos falar de guerra, né? Em pleno século XXI, a gente tá retornando lá quando tinha-se isso para expansão territorial, né? Então hoje, na verdade, nós continuamos com isso. A guerra, ela vem justamente pra isso. Pra deixar claro quem manda e quem obedece, né? Quem continua fazendo cada vez mais o seu poder em cima dos outros ou como... Tirando o outro como uma colônia de extração, como... Então nós temos a questão econômica que ela é muito forte, que ela sempre foi... Tanto territorial quanto econômica, vem precedendo em todas as guerras, né? Então é isso que a gente tem visto hoje. Não que nós sejamos a favor ou contra dentro desse contexto. Isso. Quando eu digo a favor e contra, é que você possa enxergar as vantagens e as devantagens dessas guerras acontecendo, né? Dessa guerra acontecendo. Porque esses conflitos sempre existirão, gente. Aí você pode falar assim, eu sou a favor desse conflito porque esse conflito, pra mim, pode ser importante pra conseguir tal coisa. Entendeu? Assim, o conflito é uma forma de conseguir aquilo. Não é a única, mas é uma ferramenta de conseguir aquilo. Então, assim, eu tô formulando a pergunta. O que vocês são a favor ou contra? É justamente nisso. Vocês se colocarem como pessoas estratégicas, como gestores. Por que não como gestores? De uma forma de conseguir ou não conseguir coisas devido à sua ação como gestor. Vamos dizer assim. Penso que, nesse âmbito de gestão, na questão da digestão pública, que formula as políticas públicas em geral, é de suma importância ter essa visão crítica. Por quê? Porque nós saímos da visão umbical, do meu achar pessoal, para trabalhar um contexto de política pública no geral. Tá. Quem é o próximo? Eu também quero reformular a minha resposta. Ah, então, ótimo. Todo mundo... Vamos começar de novo. Começou de novo. Primeiro, por favor. Quem é o que vai? Tem eu aqui. Posso falar? Pode. Boa noite. Boa noite. Essa guerra é uma guerra que poderia ser evitada pelo presidente da Ucrânia. A Ucrânia é um país minúsculo. A Rússia é um tocante à guerra. Então, se tivesse menos vaidade do presidente da Ucrânia, o povo ucraniano não teria tanto... Vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens, né? O que você veria como vantagem, Edson? O que você veria de vantagem? O que você é a favor ou você é contra? Essa guerra, você é o quê? O que você pode ver como uma coisa favorável nessa guerra? Só de não ver o meu povo morrendo, se eu fosse o presidente da Ucrânia, já seria uma grande vantagem, né? Mas... Tá, você seria o presidente emotivo. Tudo bem. É um... Se para explicar tudo, vai ter que contextualizar. Eu vou contextualizar isso depois. Não se preocupe, tá bom? Quem é o próximo? Economicamente, a Ucrânia acabou. O presidente da Ucrânia achou que a ONU ia ajudar ele e ele tá praticamente abandonado. Ele tá lá sozinho, sendo... Se a Rússia quiser pulverizar a Ucrânia, pulveriza. Tá brincando com a guerra. E ele não entrega a vaidade dele... Mas ela não vai fazer isso. Depois eu vou explicar por quê. Vamos lá. Quem é o próximo? Vai. Boa noite, professor. É o Alves. Boa noite. Eu não fui chamado nessa leva aí, mas eu tô me metendo. Tá. É o seguinte, a gente tem a visão do lado de cá, né? De quem tá assistindo a guerra. Sim. A gente não tá lá em loco pra observar... É, eu tô falando vocês como gestores, né? O que vocês consideram como os pontos favoráveis ou pontos desfavoráveis nessa guerra? A gente sabe que é uma guerra. Essa guerra é política, econômica, né? E de soberania, né? Porque o que diz a história é que a Rússia não quer deixar a OTAN entrar na OTAN lá, né? Fazer parte porque faz divisão com ele lá e pode entrar outro país... Mas pra você, estrategicamente, o que que pode ser a favor ou uma coisa contra? Contra? É o que o amigo falou aí. Contra é a morte, né? Os caras... Tá. Você também seria um presidente emotivo. Não. Só mais um pra finalizar, gente. A gente tá com um tempo bem curto, gente. Aí vocês não vão poder explanar muito, infelizmente. Eu tinha uma ideia inicial, mas agora a gente vai ser outra pessoa. É porque a gente é humana. A gente não quer ver ninguém morrendo. Mas eu também não gostaria de perder a soberania do meu Estado, né? Super aceito, super aceito. Vocês ainda não são presidentes. Quando vocês forem, vocês vão ter esse direito de exercer dentro de uma democracia. Quem é o próximo é o Jaime. Boa noite a todos. Tudo bem? Do ponto de vista de oportunidade para o Brasil, a guerra da Ucrânia vai gerar uma oportunidade como a Ucrânia, a Rússia... O Brasil compra fertilizantes potásticos e nitrogenados. Essa seria uma oportunidade de o Brasil desenvolver a sua indústria aqui no nosso território e isso, ao ser a favor ou contra, ele mostra esse caminho para nós enquanto brasileiros no campo de comércio internacional. Como nós somos um país que vendemos commodities para o mundo, então essa seria uma oportunidade... Oportunidade de crescimento frente a outros países produtores, não é isso? Exatamente. E como a gente ainda... Como a Rússia e a Ucrânia são dois produtores desses fertilizantes potásticos e nitrogenados. Seria uma oportunidade de nós, enquanto brasileiros, desenvolvermos a nossa indústria e não ficar refém desses países. Isso, gente, adorei a participação de vocês, é isso. O que a gente deve inicialmente pensar? Agora eu vou compartilhar aqui minha tela. Não vou ver mais vocês, eu não estou vendo, mas eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu dar aqui a apresentação de slides. Vocês estão... Está carregando? Agora sim, vocês estão vendo meu slide, né? Sim. Está ótimo. Então, assim, para começar, não há certo, não há errado. Não há país que está certo em atacar outro país, entendam. E não há país errado em fazer isso. Cada país tem sua estratégia e o que eu falei inicialmente, o conflito é uma forma de estratégia. Eu posso fazer isso na conversa, eu posso fazer isso por tratados. Olha, se eu te... Por exemplo, uma troca, né? Olha, eu troquei isso aqui por você, com você, durante muitos anos. Eu paguei todos os seus impostos, quitei sua dívida. Por que você me dá um pedacinho de terra? Isso aí é um tratado, isso aí é um acordo, tá? E quem está certo e quem está errado nisso? Ninguém, né? Está todo mundo certo, dentro da sua lógica, né? Está todo mundo certo ou fulano não está errado porque fez isso, tá? Nós temos que ficar bem claro e evidente que, embora seja uma guerra, nós sempre tentamos analisar pelo lado pessoal, mas a gente tem que olhar como lado de gestor também, tá? Pessoalmente, eu queria que, por exemplo, ninguém da minha família ficasse doente. Pessoalmente, eu não queria isso, mas vai acontecer e eu vou ter que encarar esse fato. E quando esse fato estiver na minha frente, o que eu vou fazer? Com guerra e outros assuntos, assim, que pode atingir um cunho pessoal da gente, a gente tem que olhar sempre como um lado crítico, um lado de gestor. A gente é um gestor, a gente será futuramente, né? Vocês serão, e eu já sou, uma gestora ambiental. Então, assim, eu posso ter que ter tomado as decisões que não necessariamente são favoráveis a mim, Tatiane, pessoalmente, né? Mas tem que ser de acordo com aquele conjunto de leis, conjunto de negócios, não necessariamente vai me agradar, tá? Então, todos os países terão consequências, seja elas de diferentes ordens econômicas, sociais, militares e ambientais. Na verdade, eu costumo dizer, eu sempre faço analogia, gente, sempre eu vou comparar alguma coisa com outra, né? E o que é uma guerra? É um jogo de xadrez, deixa de ser um jogo de xadrez, né? Se você for fazer essa analogia. Só que eu não tenho só a rainha, o rei, o cavalo, não. Eu tenho inúmeras peças e várias peças com fusões diferentes e vários jogadores. Então, assim, tem uma hora que eu vou chegar, que o Putin vai chegar, ele vai mexer uma peça que é tipo um cavalo e vai andar quatro em forma de hélice. Eu ainda lembro como se joga xadrez. Aí, o presidente dos Estados Unidos vai chegar, que ele é um outro jogador, com uma peça diferente que anda em diagonal e anda em linha reta, né? Ele é mais do que o bispo. Ele vai jogar de um jeito. E quem está do outro lado vai jogar de um jeito que, né? São outros jogadores, né? Rússia, China e outros elementos que estão do outro lado do tabuleiro. E agindo também com peças diferentes e vários jogadores. E aqueles que creem, gente, isso é, eu já li de várias fontes, que esses conflitos são ocasionalmente necessários para que haja um novo equilíbrio econômico. Eu não acredito nisso aí, não. Geralmente, às vezes, não é guerra que acontece, às vezes é uma doença. É, como nós tivemos agora uma pandemia que desestruturou economicamente, o mundo todo ainda está desestruturando. Então, assim, não somente as guerras, mas aqueles que creem que elas são necessárias para que haja um novo equilíbrio econômico. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Rússia. Lembrando sempre, né? De nos distanciarmos pessoalmente e analisarmos o olhar como gestores, né? Vamos lá. A Rússia, nos últimos anos, a Rússia tem sido frequentemente descrito na mídia como uma superpotência energética, né? Porque um país, além de ser territorialmente muito grande, né? A gente costuma até dizer quase um continente, né? Ele tem as maiores reservas mundiais de gás natural, que é a oitava maior reserva de petróleo. Eu gostaria até de sublinhar isso aqui, ó. Gás natural, petróleo. A segunda maior reserva de carvão. A Rússia é o maior exportador e o segundo maior produtor de gás natural do mundo. É, ao mesmo tempo, que é o segundo maior exportador e maior produtor de petróleo do planeta. Ela, embora dispute o último estatuto com a Arábia Saudita, de tempos em tempos, pelo comprimento total de gasodutos, além disso, ela é bem estruturada, né? Ela possui a segunda maior rede do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Atualmente, muitos projetos de novos gasodutos estão sendo realizados, incluindo o Nord Stream e o Gulf Team, que tem o objetivo de transportar o gás natural da Europa e o Olho Duto da Sibéria e do Pacífico para o Extremo Oriente, China, Japão e Coreia do Sul. Ou seja, vai trazer para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, né? Vai ficar uma coisa, né? E, além disso, opa! Além disso, é o terceiro maior produtor de eletricidade do mundo. E o quinto maior produtor de energia renovável. Esse último, devido à produção hidrelétrica, bem desenvolvida. Saiu um elétrica aqui, ou português. Abstenho. Grandes usinas hidrelétricas são construídas na Rússia Europeia, ao longo de grandes rios, como o Volga. Além disso, ela tem uma hidrografia bem favorável, né? E estão construindo. A parte asiática da Rússia também possui um grande número de importantes usinas hidrelétricas, porém, o gigantesco potencial hidrelétrico da Sibéria, do Extremo Oriente Russo, permanece largamente inexplorado. Ou seja, eu ainda posso... Eu ainda tenho uma capacidade potencial muito grande, né? O país foi o primeiro país a desenvolver energia nuclear para fins civis, né? Não só para fins bélicos. E construiu a primeira usina nuclear de energia no mundo. Lembrando que uma das principais fontes de energia que, com pouco, eu consigo produzir muito é modéstia à parte de energia nuclear. Eu falo modéstia à parte porque eu trabalho nisso, né? E a Luana tem uma grande formação nesse setor também. Ela pode até comentar mais se quiser. A energia nuclear na Rússia é gerenciada pela estatal Rosaton, né? E o setor está desenvolvendo rapidamente, né? Ela pretende aumentar a cota de aproximadamente 17% para 23% até no final de 2020. E esse governo russo pretende atribuir 127 milhões de rublos a um programa federal dedicado à próxima geração de tecnologia de energia nuclear. E cerca de um trilhão deverá ser atribuído para energia nuclear para desenvolvimento industrial. Agora, em relação à Ucrânia, é o segundo maior país da área da Europa da Rússia, né? Depois da Rússia, ele faz fronteira a leste, nordeste com a Rússia, faz fronteira também com a Bielorrússia, o norte, a Polônia, Eslováquia e Hungria, a Romênia e a Moldávia do Sul. Tem um litoral, aquele negócio todo, e a maior cidade do país é Kiev. A Ucrânia, né? Foi um partido que pertenceu à União Soviética em 1922, que ele pertencia à União Soviética e recuperou sua independência em 1991, após a dissolução da União Soviética. Então, se a gente for comparar, ele é um país recente, tá? Ele não é... Embora muita gente não tenha nascido nessa época, e eu já fosse já uma criança quase... Não, nem adolescente, vamos dizer assim, ele é um país novo, tá? Eu considero tudo que nasceu depois de mim novo, assim. Então, assim, para vocês, não, a Ucrânia, vocês não podem nem ter nascido nessa época, né? Ele importa a grande parte dos suprimentos de energia, especialmente petróleo e gás natural. Por isso depende grande parte da Rússia, como seu fornecedor de energia, principalmente energia, o quê? Que vocês vão começar a ter na ideia? Nu, a palavrinha, nu, né? Enquanto 25% do gás natural da Ucrânia vem de fontes domésticas. Cerca de 35% provém da Rússia e 40% restante da Ásia Central, através de rotas de trânsito que a Rússia controla, tá? Então, assim, ela é um elo, eu estou apontando aqui para o texto que tem um mapinha da Ucrânia. Então, ela é um elo entre a Rússia e a... Aqui vocês conseguem ver meu cursor, né? Ela é um elo entre a Rússia e a Europa, tá? Mas tudo isso aqui é controlado, essas rotas de... Vamos chamar de rotas energéticas, é controlado pela Rússia. Ao mesmo tempo, 85% do gás russo é entregue à Europa Ocidental através da Ucrânia. O país vem tentando especificar sua matriz energética, então vinha tentando, né? Como forma de diminuir sua dependência da Rússia nesse setor, através da adoção de parcerias comerciais com outros países europeus. A Ucrânia, contudo, autossuficiente em termos de produção elétrica, devido às usinas nucleares e hidrelétricas. Ela é um país europeu que mais consome energia, consome o dobro de energia consumida na Alemanha, por unidade de PIB, e grande parte da energia produzida no país é por meio de usinas nucleares, tá? É essa aqui, ó. Grave essas palavrinhas que eu estou deixando em vermelho, né? E a Ucrânia recebe a maioria dos serviços e combustíveis nucleares da Rússia. E o petróleo e o gás são, na maioria, também importados da Rússia. Ela é pesadamente dependente de sua energia nuclear. A maior usina nuclear da Europa, essa Zarepoia, é localizada na Ucrânia. Em 2006, o governo planejou construir novos reatores, lá pelo ano de 2030, em efeito, dobrando o atual valor de produção de energia, fontes de energias renováveis. Ela desempenha um papel muito modesto na produção elétrica. E em 2005, a produção energética foi cumprida pelas seguintes fontes. Nuclear, cheque, na maioria, térmica, depois, hidrelétricas e outros. Atualmente, o país possui quatro usinas nucleares ativas, localizadas em... Não vou falar esses nomes todos, pelo amor de Deus, me desculpe. Além de atividade, um quinto do terço do reator de Chernobyl foi planejado na Climéia. Mas essa construção foi interrompida indefinidamente com o resultado do desastre de Chernobyl. Então, essa é uma parte de um reator nuclear bem potente seria construída na Ucrânia, mas foi cancelada devido ao que aconteceu em Chernobyl. Então, o que a gente pode ver dentro desse jogo de xadrez que eu já falei para vocês? O que vocês podem me responder? Que a guerra Rússia-Ucrânia é uma guerra energética? O que vocês me respondem? Espera aí, deixa eu sair daqui. É uma guerra energética? Quem pode me responder? Todo mundo quieto. Eu vou escolher alguém, se alguém não responder. Eu quero interatividade, eu quero vocês respondendo. Ela não é uma guerra energética, mas é um dos fatores também. Elisângela, você é do sul, né? Sou. Eu vou descobrir se depois, até o final, vou descobrir se você é paranaense ou catarinense. Mas eu estou meio em dúvida. Mas até lá eu descubro. E você, Jaime, o que você pensa? Bom, se a gente parar para pensar os acontecimentos pós-guerra da Ucrânia, os países da Europa estão reativando as suas usinas térmicas, termoelétricas, de carvão. Então, é uma... E a Europa, como você mesmo bem disse, está em vários relatórios, até que já foram divulgados agora no início do ano, né? A Europa depende desse gás da Rússia e, basicamente, também do petróleo russo. Então, pode-se dizer, sim, que é uma guerra energética e a Europa está desesperada. Até que a própria França já vai trabalhar com... vai reativar suas minas de carvão. A própria Alemanha está repensando o seu processo. E assim, tem outros países da Europa também que estão repensando isso. A própria China também já vai reativar o processo de produção de carvão para ela não sofrer também consequências nesse processo. Então, tá. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela novamente. Depois a gente vai conseguir responder essa resposta, né? Mas, logo de antemão, eu posso dizer que não. Não é uma guerra energética. Porém, essa questão energética é uma das peças do jogo de xadrez. Lembra que eu falei para vocês, para fazer essa analogia, né? Talvez a guerra ser um jogo de xadrez e existir diversos jogadores com peças de proporções diferentes, né? Na verdade, dentro desse jogo de xadrez, está a Ucrânia e Rússia. A questão energética talvez seja a peça principal. Talvez seja até a minha rainha ou o rei, né? Não sei como é que... Se existem outras coisas. Além disso. Mas, está sendo a moeda de troca. Está sendo essa grande questão. A gente vai ver um videozinho. Quais são essas razões por trás dessa invasão da Rússia, a Ucrânia. Mas, assim, a gente já pode tentar falar, assim, devido a essa dinâmica de ser um jogo de xadrez, ninguém saber, cada um manipular de um jeito, né? Quando eu falo manipular, não entendam de... Mas, modificar, né? Cada um fazer um movimento e o jogo depender daquele movimento que eu fizer. Isso é manipular também, tá? Quem ganhará o jogo? Eu não sei. Ninguém sabe, né? Que vai depender das jogadas e das peças de xadrez. Como a gente viu que isso é muito complexo, ninguém sabe. Quanto tempo durará esse jogo? Gente, o que eu mais vi no começo eram pessoas, inclusive, alguns cientistas políticos falando que isso não ia durar muito tempo. Conhecendo essa dinâmica, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar quanto tempo vai durar, quanto tempo resta para alguém. Ninguém sabe. E quais são as estratégias de jogo? Infinitas. 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 Então, vamos lá. Então, assim, é mais complexo do que... Quando alguém te caracterizar esse cenário de uma forma simples, desconfie, porque é mais complexo do que a gente pode imaginar. Tá? Agora a gente vai ver um vídeo da BBC que explica muito bem quais são as razões por trás da invasão Rússia à Ucrânia. Foi? Foi? Tá aparecendo nada não, Tátia. Tá. Não, você... Vocês estão vendo que está abrindo a página, né? Ou não? Ah, tá. Agora sim. Ah. E se eu cortar meu microfone e cortar tudo, será ou não? Eu tenho que compartilhar o som do computador. Deixa eu ver se vai sair. Só um minuto. Ah, eu não quero ver você, Tátia. Tá. Estão ouvindo? Não. Não. Estão ouvindo ou não? Você tem que compartilhar o som do computador, senão não vai sair nada não. Então, você tem como passar para mim, Luan, nesse vídeo? Para eles... Ah, sim. Tá. Para eles escutarem. Só um momento. O nome do vídeo. Quais as razões da BBC? Depois eu vou entrar só um pouquinho na palestra do colega. Deixa eu ver se você conseguiu. É grande do que tinha intenção de atacar. A Rússia de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, uma democracia europeia com 44 milhões de habitantes. A ação militar deixa o mundo com uma pergunta central, mas difícil... O seu microfone está fazendo muito ruído. Melhor você desativar. Afinal, o que quer o presidente Russo? Difícil saber ao certo, mas a BBC News Brasil reúne neste vídeo algumas questões centrais. Lembrando que a resposta a essa pergunta muda de acordo com quem dá a resposta e a gente vai tentar aqui, como sempre, dar voz a diferentes lados. Vamos começar com toda a polêmica em torno da expansão da OTAN pelo leste europeu. Lembrando que a OTAN é uma aliança militar formada em 1949 por, inicialmente, 12 países. Hoje, a OTAN tem 30 membros e sua expansão recente ocorreu justamente no leste europeu. Ou seja, claramente avançou sobre a antiga área de influência e controle de Moscou. Pelo artigo 5º da OTAN, os membros concordam em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado-membro. E ela se define essencialmente como aliança de defesa. Mas isso, claro, é visto por muitos na Rússia, por um lado com desconfiança e, por outro, como de fato uma barreira clara a qualquer tentativa de, na melhor das hipóteses, ter mais influência e, na pior, retomar algo parecido com a cortina de ferro. Vamos lembrar também que a rivalidade entre os dois lados tem raízes claras do período pós-segunda guerra, quando o objetivo declarado da OTAN era combater a ameaça da expansão soviética em um cenário de guerra fria. Nesse contexto, os soviéticos que lutaram do mesmo lado que os britânicos, franceses, americanos e seus aliados contra a Alemanha nazista durante a guerra passaram em seguida a ser a principal fonte de preocupação por conta da ameaça de expansão comunista. E a história explica muito do que ocorre hoje. Foi simbólico, por exemplo, quando a antiga inimiga Alemanha entrou para a OTAN em 1955. Um mês depois foi assinado o Pacto de Varsóvia, que era uma resposta clara à OTAN e que unia países do leste europeu em uma aliança militar. E se a gente avança pouco mais de três décadas nessa linha do tempo, vê o colapso da União Soviética em 1991 e 14 países do antigo Pacto de Varsóvia se tornarem membros da OTAN. Sim, o mundo dá voltas, aliados viram inimigos, inimigos viram aliados. O jornalista britânico Tim Marshall destaca essa perspectiva de longo prazo na visão dos russos em seu livro Prisoners of Geography, algo como Prisioneiros da Geografia, em tradução literal. A Rússia, como toda grande potência, pensa em termos dos próximos 100 anos e entende que nesse período tudo pode acontecer. Um século atrás, quem adivinharia que forças militares dos Estados Unidos estariam estacionadas na Polônia e nos países bálticos há poucas centenas de milhas de Moscou? Essa é a introdução toda para explicar o problema atual da Ucrânia. O país não é um membro da OTAN, embora pleiteie a entrada no grupo, não há qualquer previsão de que isso ocorra num futuro próximo. Mas atualmente é um país parceiro, ou seja, há um entendimento de que possa ser autorizado a ingressar na aliança em algum momento no futuro. E aqui, respondendo a pergunta proposta nesse vídeo, o que a Rússia queria eram garantias claras de que a Ucrânia nunca entraria para a OTAN, mas não conseguiram. A movimentação de tropas russas na fronteira nos meses que antecederam a invasão foi vista como uma tentativa de forçar a OTAN a negar a entrada da Ucrânia. Para nós, é absolutamente obrigatório garantir que a Ucrânia nunca jamais se torne um membro da OTAN, disse o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov. Mas a única coisa que a OTAN negou foi um veto. A relação da OTAN com a Ucrânia será decidida pelos 30 aliados da OTAN e a Ucrânia, e por ninguém mais, disse o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, em dezembro de 2021. Depois, no fim de janeiro de 2022, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, negou formalmente à Rússia que a demanda para barrar a Ucrânia seria atendida. A reação de Putin foi expressa pouco antes da invasão. Para os Estados Unidos e seus aliados, é a chamada política de contenção da Rússia e de óbvios dividendos políticos. E, para o nosso país, é uma questão de vida ou morte. É uma questão do nosso futuro histórico como povo. E não é um exagero, é assim mesmo. É uma ameaça real, não só aos nossos interesses, mas à própria existência do nosso Estado e à soberania dele. É justamente a linha vermelha tantas vezes citada por mim. Eles a ultrapassaram. Disse o presidente russo na quinta-feira. Segundo a Sputnik, agência estatal de notícias da Rússia, para Moscou, a consideração de uma adesão da Ucrânia à Aliança Ocidental ultrapassa todos os limites aceitáveis, ameaçando gravemente a segurança russa. E completa. Apesar dos diversos apelos diplomáticos feitos pelo Kremlin na tentativa de que os Estados Unidos e seus aliados europeus levassem em conta as preocupações russas ligadas a esse avanço da organização militar liderada por Washington não foram registrados progressos nas negociações. Outras demandas russas são limitações às tropas e armas que podem ser implantadas nos países que aderiram a essa aliança após a queda da União Soviética e a retirada da infraestrutura militar instalada nos estados do leste europeu após 1997. Putin argumenta há muito tempo que os Estados Unidos não cumpriram uma garantia que teria sido feita em 1990. Gente, eu queria deixar esse vídeo todo passando, mas eu vou ultrapassar muito o tempo do colega e eu não quero ser injusta com ele. Mas depois eu posso deixar o link dessa matéria da BBC que está bem interessante. Aliás, pesquise bastante na BBC, se informe bastante, tem muitos vídeos de conteúdos interessantes para vocês. Me desculpem. Mas vocês podem pensar, voltando ainda a essa questão, mas será que o Putin tinha uma bola de cristal? Por que será que ele resolveu fazer esse ataque no período pós-pandemia e sabendo que o mundo estava economicamente instável? Ele tinha uma bola de cristal para prever isso tudo? A resposta é não. Ele não tinha uma pandemia. Mas existia num lugar próximo, existia essa bola de cristal, mas existia num lugar muito próximo uma senhora bem simpática, eu acho ela bem simpática, chamada Angela Merkel. Essa senhora, além de ser bem simpática, é bem competente, linha dura, eu sou fã da Angela Merkel, ex-primeira-ministra alemã, para quem não sabe, e ela foi uma das grandes líderes da União Europeia. Além disso, teve a pandemia, então, assim, com a pandemia, muita coisa se desestruturou, mesmo não tendo bola de cristal, muita coisa se desestruturou, e nesse momento que ele tentava, porque se vocês pesquisarem, essa questão, esses confrontos na Ucrânia não são recentes. Agora, nível de guerra, não gosto de falar nível, para ser uma guerra não era considerável, mas sempre caiu, tinha um foguetezinho, tinha um negócio que caía, um avião que caía, tinha sempre alguma coisa ali, se vocês pesquisarem, tinha um, não tenho acreditado onde a fumaça, fogo, né? Tinha sempre uma fumaça vindo, só que existia uma Angela Merkel da vida que falava, ó, se está começando a vir com fumaça para cima daqui, eu não vou deixar, em cima daqui não. é importante lembrar para vocês que essa mulher, ela fala russo fluentemente, ela tem noções, porque ela já trabalhou com questões ambientais e energéticas, inclusive com energia nuclear, então ela tem conhecimento de causa, e uma vez, só para citar uma curiosidade para vocês, quando ela teve encontro com Putin, ela só tem medo de cachorro, ela tem medo de cachorro, ela é publicamente conhecida, e ele levou o cachorro dele, acho que é um pitbull, alguma raça assim grande, no encontro que teve com ela, olha só, encontro entre o presidente, ele levou o cachorro dele, aí ela falou assim, quando perguntada sobre isso, depois no retorno, ela comentou que esse era o único jeito dele dar medo nela, mas isso aí, mas ele se esqueceu que isso aí é o medo da Angela Merkel, não é o medo da primeira ministra da Alemanha e responsável do praticamente toda a Europa, então assim, para você ter uma ideia da personalidade dela, então isso foi um dos fatores que fizeram ele não atacar antes, e o que ele fez também enquanto isso? ele foi juntando dinheiro, dizem que ele foi juntando dinheiro, 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 porque ele sabia que teria alguma sanção, é uma das primeiras coisas que acontecem, acontecem com esse negócio, vamos fazer sanção, ninguém compra nada, vamos cortar tudo, vamos bloquear tudo, só que se esquece que, a gente viu antes, dependência, 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 e outra coisa também, com os biofatores favoráveis e desfavoráveis, eu posso ficar com muito tempo, eu posso ser a pessoa mais rica do mundo, vamos dizer, gente, eu produzo tanta soja, Tatiana, eu sou brasileira, eu sou brasileira, eu produzo tanta soja, tanta soja, tanta soja, eu planto de norte a sul, mas o que eu vou fazer tanta soja se eu não vender? A questão da Rússia, é essa também, eu estou cheia de petróleo, de diferentes fontes energéticas, renováveis, não renováveis, mas o que eu vou fazer se eu não vender isso aí? E o que eu vou fazer se eu ficar muito tempo aqui dali guardado? Aqui dali vai o que? Com o tempo, vai valorizar por um bom tempo, nossas mães sabem disso, se ela guardar muito aquela comida, o que pode acontecer? Vai estragar, no começo pode até ser bom, ninguém tem aquela comida ali que ela fez, ninguém vai querer, ninguém vai ficar com fome, na fome vai ser muito valorizado, mas depois que o pessoal não estiver mais com fome, ele vai desvalorizar, então é esse jogo que vocês têm que ter, tem que ter em mente, em guerras, em conflitos, vamos chamar conflitos. O que está em jogo? São as peças de xadrez, uma delas é essas fontes energéticas, mas essas fontes energéticas não podem ficar muito tempo guardadas, eu preciso vender aqui dali, e até quanto vale essa valorização, até quanto vale essa desvalorização? Se vocês repararem, se vocês olharem nas principais notícias, há uma grande expectativa em relação à limpagem desses gasodutos, desses dutos que cortam a Ucrânia e a Europa, porque no mês, agora nesse mês de julho, há uma limpeza, todo ano que você vai fazer isso, há uma limpeza, mas estão especulando, mas se o Putin resolver limpar e não passar mais, ele vai ficar acumulando, agora isso é importante para ele, isso vai servir de muita coisa para ele? Ninguém sabe, mas todo mundo sabe que não, e outra coisa também que é bem interessante eu comentar com vocês, há duas semanas ou três semanas atrás, todo o tempo está passando muito rápido, eu já soube que os Estados Unidos estão comprando petróleo da Venezuela, a Venezuela antigamente era a persona não grata em qualquer mercado de ações de petróleo, hoje já é, por quê? Porque a Rússia já está tendo esse problema das inspeções energéticas de Rússia, Ucrânia, as duas têm energia nuclear, mas está ali, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar de quem nada, a Venezuela ficou muito tempo parada, o mercado da Venezuela, então agora pode ser interessante, inclusive já há pessoas comentando, há jornalistas retratando, que há pessoas voltando para a Venezuela, porque as questões lá estão melhorando, então assim, quando a gente analisa conflitos, a gente tem que analisar essas vantagens e desvantagens em relação a isso também, quando o, agora não sei quem falou, falou que é uma oportunidade do Brasil se despontar como país produtor, como produtor de certas commodities, é isso que a gente tem que enxergar, gente, nós como gestores, a gente tem que enxergar nessa visão macro, para poder ter a visão rica, mas isso aí tem algumas implicações, vamos lá, teve esse conflito, que já passou, agora vamos para o lado pessoal, já matou bem mais de 3 mil civis e deixou mais de 4.500 pessoas felizes, entre as causas mais comuns apontadas para esse conflito, a expansão da OTAN no leste europeu, que não era o que não se queria, e a própria ambição do Putin de pegar uma coisa que já foi separada, mas ele quer de volta, a gente tem que botar também, que um terço do gás consumido, tem origem na Rússia, que até agora mantém o abastecimento, mas está esse ponto de interrogação em relação a isso, lembrando que não é favorável para a Rússia, não vou falar para o Putin, para a Rússia manter esse petróleo todo e tudo isso guardado, ele vai ter que vender alguma hora para alguém, é por isso que é importante também ter territórios neutros, que conversem com os dois lados, aí o estrategista do xadrez vai falar, se eu não vou ficar de um lado da mesa do xadrez, nem vou ficar do outro lado, ele vai jogar dos dois lados, o que a Europa está visando? No caso, a médio e longo prazo, não a curto prazo é impossível, acabar com essa dependência energética da Rússia e outros países, porque ela só foi verificada, vamos dizer assim, nesse momento de conflito, porque até então contava vendendo, está tudo bom, tudo bem, eu não me preocuparia com isso, mas assim, a Alemanha, vamos citar um exemplo da Alemanha, ela se orgulha por ser um país verde, mas assim, essa energia verde, ela permite o completo abastecimento do país? Não, a gente sabe que está muito longe para isso acontecer, é necessário, eu já vi que a Alemanha, a França, estão ativando algumas usinas que estavam, não em via de descomissionamento, mas assim, está um pouco, com a produção um pouco baixa, já estão aumentando mais, isso é a solução a curto prazo, a gente sabe que para construir uma usina nuclear não é tão fácil assim, então assim, estão procurando soluções a médio e a longo prazo, e essa mudança de paradigma, ela está ocasionada ainda diante de uma crise econômica que veio do Covid, então assim, a gente precisa também lembrar como gestão ambiental, quais são as nossas, para a gente mudar essa fonte, vamos dizer assim, vamos dizer que queremos mudar de paradigma, dentro de uma crise econômica, eu tenho que, a gente vê algum carro movido a energia solar, a gente vê algum carro movido a energia eólica, não, então a gente, além de mudar de paradigma diante de uma crise econômica, a gente tem que fazer isso a curto prazo, então é impossível, então assim, de certa forma, nós somos grandemente, grandiosamente dependentes de energia, de combustíveis fósseis, a gente depende de energia do petróleo, então a Rússia, e gás natural, então a Rússia, ela está na frente, ela está despontando ainda em relação a isso, por conta dessa nossa dependência, ainda não realizada, mesmo sendo um país não desenvolvido, a gente carrega esse estigma com a gente, esses países desenvolvidos já estão procurando, desmembrar, se dissociar disso aí, agora está cada vez, acredito que seja cada vez mais forte, a gente precisa lembrar disso aí também, e o mundo inteiro vai precisar de ajuda, mas principalmente a reestruturação da Ucrânia em outros lugares afetados, vai precisar de muito dinheiro, então isso vai sobrar para a gente também. Chegamos nas implicações ambientais, nós teremos, grande destruição de florestas, isso é fato, aumento significativo da emissão de gases de efeito estufa, para a atmosfera, diminuições de explosões, incêndios causados por bombas e mísseis, assim como pela guerra de queima de combustíveis fósseis dos veículos em guerra, poluição do ar por materiais particulares e gases tóxicos, prejudicando a capacidade respiratória de pessoas, animais e plantas, poluição cenoura causada por sirenes, aviões, bombardeios, provocando perda auditiva e de estresse de humanos e animais, destruição de infraestrutura construída, que você vai ter que tirar mais de minérios ou de recursos naturais para poder fazer essa reconstrução, poluição de rios, mares e outras coisas, compactação do sol, destruição de áreas agrícolas, intensa migração de habitantes de regiões de conflito para países vizinhos, aumentando o número de refugiados. Essa questão, além de humanitária, ela é econômica e também ambiental. A gente tem que lembrar, acima de tudo, que lá no passado nós assinamos um termo de compromisso em ter 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E com o advento da Covid, ficou um pouco difícil ter esses controles, cumprir esse acordo. E com esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia e demais países, fica cada vez mais complicado de estruturar esses acordos, cada um, itens desses acordos, inclusive paz, justiça, instituições fortes, combate à guerra, combate a alterações climáticas, energia limpa e acessível, e vários outros, redução de desigualdades, então, assim, igualdade de higiene, erradicação de pobreza, fome, no ambiente de guerra fica bem difícil. Então, a gente, parcerias em prol das metas. Então, a gente vai ter que lembrar... Acabei. A gente vai ter que lembrar que nós estamos... Peraí... Eu tenho que acabar de compartilhar, né? Pronto, vocês só me veem. A gente tem que lembrar... Gente, eu estou estourando, mas tudo bem. A gente tem que lembrar que nós assinamos o compromisso, então, dentro de certa forma, nós temos que tentar estabelecer, cumprir com nossos compromissos, é a questão número um. A questão número dois que eu queria deixar bem forte, bem marcante para vocês. Nós somos gestores ambientais, ou seremos, né? Ou então temos outras profissões, mas somos cidadãos. Então, nós, como pessoas humanas presentes, ah, isso que está acontecendo lá na Rússia, isso não vai me afetar. Isso já está te afetando e vai te afetar, de certa forma, ambientalmente, socialmente, culturalmente, em vários outros mentes, tá? Não se sinta um alecrim dourado que nada te interferirá, você está numa bolha, numa redoma que nada te interferirá, tá? Questão número três. Eu queria agradecer. Foi tudo corrido, nada foi como planejado, né, Luana? Mas eu espero que, se eu puder, depois, compartilhar alguma com vocês, alguma dúvida. Eu não comentei nada das questões nucleares, mas existem vídeos muito bons, palestras interessantes. Eu tenho salvo palestras interessantes de pesquisadores que estavam lá, que estão lá na, na, na Ucrânia, nessa, nessa maior, essa maior usina nuclear. Ela deu a opinião dela, comentou falando sobre isso. Eu tenho esse link, se vocês quiserem assistir depois, mas está em inglês, mas ela fala em inglês, dá para entender. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. É isso. Obrigada pela experiência e, mais uma vez, pela disponibilidade de vocês em me escutar. Tati, muito obrigada. É sempre muito bom. esse tempinho mais corrido, né? Ele acaba fazendo a gente atropelar um pouco as coisas, mas, dependendo da demanda, a gente marca uma, né, uma palestra só para você voltar a falar sobre isso e dar uma oportunidade aí maior de discussão. Acho que, de qualquer forma, o pessoal conseguiu participar no início, né? Então, foi bem bacana. Então, assim, muito obrigada, né? Eu acho que é um assunto muito relevante, necessário. A gente tem que continuar falando sobre isso durante um bom tempo ainda, né? Só os últimos informes para a gente encerrar e partir para a próxima, né? Eu enviei um e-mail para os que estavam presentes até um determinado horário com o link da inscrição, desculpe, da presença. Quem não recebeu, me procura pelo WhatsApp, Telegram ou pelo e-mail, para a gente poder enviar aí porque realmente a gente não está conseguindo abrir o chat. Tá ok? Queridos, vejo vocês no próximo link. Um beijo, boa noite a todos. Tchau. Tchau, professora.